Salve família, tamo de volta com mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like e já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar um pouquinho do Gustavo Blanco que foi liberado no departamento médico e já pode ajudar o Atlético a ir nas competições que o Galo está disputando. O volante Gustavo Blanco foi liberado pelo departamento médico do Atlético neste sábado, depois de 6 meses e quase 7 de recuperação o jogador poderá participar normalmente das atividades com o restante do elenco. De acordo com o médico do clube Rodrigo Lasmar, o Blanco precisa ainda aprimorar a parte física para ficar à disposição do técnico Leverkup. É um processo gradativo, eles não podem esperar que ele possa jogar em poucos dias e a partir de agora ele vai aprimorar a parte física, esse contato com a bola, adaptação progressiva. Em poucas semanas eles vão ter o Gustavo Blanco totalmente à disposição para ajudar o Galo nos próximos jogos, declarou aí a TV Galo. Gustavo Blanco celebrou o retorno, estou muito feliz pelo retorno, saí mais fortalecido desse processo, aproveitar esse retorno ao campo é o que eu amo fazer, eu procurei me dedicar ao máximo, meu trabalho era fazer a fisioterapia e vim aqui encarar como se fosse um jogo, o que era para fazer eu fazia para voltar da melhor forma possível. E eu acho que consegui destacou o Gustavo Blanco, ele sofreu uma entorce no joelho esquerdo e com ruptura de ligamento cruzado anterior durante um treinamento na cidade do Galo no início de julho de 2018. A cirurgia comandada por Rodrigo Lasmar foi realizada no dia 11 daquele próprio mês. Após destacar aí pelo América, o Gustavo Blanco chegou ao Atlético em junho de 2017, no primeiro ano no Clube Elvinegro, ele atuou apenas 8 vezes, quando finalmente parecia conseguir uma sequência de jogos, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do tornozelo direito. Blanco iniciou aí a temporada passada no banco de reservas, um bom momento que fez ele superar a concorrência do renomado Elias. Titular e nas graças da torcida, o Blanco se tornou uma peça fundamental do time comandado pelo então técnico Thiago Largue. A evolução em campo, entretanto, foi interrompida por conta da grave lesão. Na temporada de 2018, o Blanco participou de 28 jogos pelo Atlético com 1.651 minutos em campo. Nesse tempo, marcou um gol contra o Ferroviário pela Copa do Brasil. E ao todo, o baiano de Salvador já vestiu a camisa alvinegra em 36 partidas. Então, o Gustavo Blanco retornando depois de um longo, longo tempo se recuperando de uma lesão. E daqui a um tempo ele vai estar à disposição do técnico Leverkoop e vai poder ajudar a equipe nas competições que o Galo está disputando. Eu acho que já nas próximas partidas do campeonato mineiro, que também é o próprio início da Libertadores, caso o Galo passe para a fase de grupos, ele vai conseguir pegar quase que completa. Então, eu acho que já é mais um reforço para a equipe do Galo, porque o Blanco é um jogador que vinha se destacando antes da lesão. Era muito querido pela torcida, pelos próprios companheiros, pela comissão técnica do Galo. Então, eu creio que esse retorno do Gustavo Blanco vai ajudar bastante a equipe do Atlético. E eu acho que cada reforço é bem-vindo, o Blanco já era do Galo, mas depois de um longo tempo fora, creio eu que ele vai ser bem-vindo, vai ser muito bem acolhido pelos companheiros. É muito duro passar por uma lesão dessa, ficar seis meses sem jogar, quase sete meses sem poder atuar. Para um jogador de futebol, isso é muito difícil, é muito duro. E creio eu que com esse retorno aos gramados, ele vai trazer muita alegria para o torcedor do Galo. E você pode ter certeza que o Gustavo Blanco vai dar de tudo em campo para poder ajudar a equipe do Atlético Mineiro. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.